você falou aquela hora por que as pessoas não gostam de mim a gente falou da parte política e eu estou tentando levantar essa parte do pastor é o pastor que me leva a vida pública e aí o que me choca que me deixa triste e que às vezes me magoa e criou trauma em mim é as pessoas me rotularem com coisas tão maldosas que não cabe dentro de um cristão por exemplo homofóbico nazista misógino racista preconceituoso mas isso é baseado em declaração vamos lá por exemplo homofóbico é por causa do lance do casamento casamento homofotivo a questão da homofobia é uma coisa muito difícil o que é homofobia? literalmente é medo de homem fobia é medo homo medo é homem fobia medo de homem a esquerda por causa do pensamento de Antônio Gramsci você é politizado sabe disso Gramsci ele provocou a revolução cultural e a principal revolução cultural que existe é através da semântica você começa a dar nomes veja o movimento homossexual primeiro colocaram o nome de gay que significa alegre depois gay para eles não ficou bom então colocaram homossexual homossexual também não ficou bom e colocaram homoafetividade então eles vão mudando os nomes para confundir se você falar homossexualismo para eles é doença agora é homossexualidade é homossexualidade então vão mudando para dar um nó na cabeça da pessoa porque quando você você fere a linguagem de uma nação você corre o risco de acabar com ela todas as nações nascem por causa de uma linguagem uma vez eu estava no programa do CQC e eu tive uma discussão com o Marcelo Taz na época e eu falei para ele Marcelo começou a encher paciência eu falei Marcelo você fala tão mal do parlamento faz o seguinte amigo manda fechar o parlamento volta a ditadura para você ter a liberdade que você tem agora de xingar político como você está xingando aí eu falei o que você quer dizer eu falei eu quero dizer que o preço da liberdade é esse o preço da democracia é esse é você nem sempre ficar satisfeito com as pessoas que são eleitas a liberdade é o maior é o maior tesouro de uma democracia a gente está aqui agora podendo falar qualquer coisa não tem ninguém sondando a gente aliás hoje tem uma tropa aí na internet que é que é os lacradores né os haters né mas eles não fazem isso de forma institucional não é o governo que está te perseguindo é a sua liberdade você é ativo nas redes sociais ou é a gente ou é alguém que controla eu controlo uma equipe de hoje oito pessoas porque eu tenho oito milhões de seguidores então mas é isso que eu te falo como você lida com os haters os haters eu ignoro eu nem olho pra eles não responde não de jeito nenhum não respondo às vezes não consigo responder nem quem gosta de mim mas vou responder hater você não tem como fazer isso né e outra é a democracia o problema não é a pessoa discordar de você o problema é a pessoa partir pra agressividade eu apanhei em avião tem vídeos meus você digitar aí Feliciano no avião você vai ver como que aconteceu a discussão movimento gay eu dentro do avião quietinho no meu canto lendo um livro levantou cinco meninos movimento gay começaram a dançar aquela música do do robocop gay dos mamonas e eu fiquei na minha fiquei quieto vieram e deram tapa na minha cabeça por quê? porque as pessoas influenciaram a Feliciano é preconceituosa é racista me explica esse problema com os homossexuais começou quando você acha? começou quando eu assumi a comissão de direitos humanos ah foi lá? sim por quê? porque essa comissão era dominada por esse movimento gay e já já eu te explico por quê a briga toda a princípio eu pensava que era uma questão ideológica não um pastor não pode ser presidente da comissão de direitos humanos porque o pastor é homofóbico é contra gay mentira nenhum pastor é contra gay o pastor é contra o pecado não é contra a pessoa eu posso não concordar com o que você faz mas eu não vou tolir o seu direito de fazer o que você quiser fazer por conta disso na igreja nós falamos não adultera mas o camarada vai adultera eu vou bater nele por conta disso? não eu sou contra a atitude e sou contra por quê? porque eu tenho um livro antiquíssimo que é a Bíblia Sagrada que me diz isso então é foro íntimo é artigo constitucional inviolável é liberdade de crença a liberdade de crença está lá nos direitos fundamentais então eu tenho liberdade você tem a liberdade de não crer em nada inclusive dizem em Mateus 5 por exemplo ouviste-se o que foi dito aos antigos aí ele cita o mandamento de Moisés e diz uma adversativa eu porém vos digo aí ele contrapõe o ensino dele ao que Moisés tinha dito e vai dizendo Moisés diria você pode fazer isso contra aquele que te tratou mal Jesus diz não faça jamais não se vingue nunca não agora é perdão é misericórdia deixa ele andar com o que ele quiser andar mas você não vai ficar escravo da doença dele do atraso dele do troglodismo dele de nada disso você designa o caminho novo que você quer caminhar então qual é o choque do evangelho é o choque entre a moral dos religiosos que foi o que matou Jesus ele foi morto pela moral religiosa e Jesus ensinava a ética do reino de Deus é por isso que ele diz aos seres mais religiosos que o mundo já produziu que faz o cristão mais radical mais fanático do mundo se tornar ainda um devasso perto de como eram aqueles fariseus dos dias de Jesus que eram pessoas daquelas observiências completamente minuciosas e temáticas e ilustradas com pendura uma jujuba na tua roupa ele pendurava uma jujubinha na roupa dele e se não pendurasse Deus estava zangado com ele Jesus troca isso tudo e diz em verdade em verdade eu vos digo a esses caras que muitos pecadores e meretrizes vos precedem no reino dos céus eles não tem a moral de vocês mas eles tem uma ética humana superior a de vocês eles julgam menos que vocês eles desejam menos mal que vocês eles se sentem tão relativos que eles não botam ninguém no inferno eles são misericordiosos com outros porque eles sabem o significado de serem tratados com maldade com desprezo e com outras coisas ou seja a moral de vocês melhorou a ética deles na relação deles com a vida eu nunca sei se é homossexualismo ou homossexualismo ismo é doença homossexualidade e hoje elegeram a homossexualidade por quê quer dizer não de hoje de um tempo pra cá inclusive veio o Feliciano aqui o pastor Feliciano falou que é contra o casamento gay e tal e eu não entendo eu não entendo por quê é porque precisa de uma bandeira essas pessoas elas são eleitas porque elas atingem um nicho e elas precisam defender essa bandeira elas dizem que é pecado e se torna o defensor da moral e dos bons costumes do cristianismo e o advogado de Jesus na terra como se Jesus precisasse e elas não podem se algum dia essa bandeira cair elas vão levantar outra bandeira durante alguns anos a doutrina da prosperidade a teologia da prosperidade era contrária hoje ela é defendida é entendeu hoje as pessoas vendem a bíblia a novecentos reais um saquinho ungido pra você ficar rico entendeu antigamente o rico não ia passar o rico não ia pro céu não ia passar na porta era a doutrina da auto-comiseração você só era de Deus se você estivesse sofrendo penando deixa seus bens e me segue entendeu e agora virou e agora virou a homossexualidade porque é o assunto do momento mas porque também ecoa é o que você falou ecoa num certo público ecoa num público muito tradicional e a igreja não tá preparada e eu também acho que talvez nunca esteja pra conversar sobre isso porque se você acha que nunca vai estar eu acho que nunca vai estar porque isso existe desde sempre existe desde sempre não é uma coisa atual a igreja tá batendo agora porque é uma coisa de dez não sempre teve sempre teve mas por exemplo se você sentar com um feliciano com qualquer outra pessoa e vai falar assim tá você teve oportunidade de ler os originais é então é isso que eu perguntei eu falei qual é a base bíblica e eles sempre citam aquele trecho que você deve saber por favor cite ah eu não manjo mas é de deitar o homem deitar com outro homem não é bom tem primeira tem primeira coríntios 6 9 e 10 né os efeminados e os sodomitas não entrarão no reino dos céus ah isso eu nem lembrava eu lembrava desse outro que é levítico diz que com o homem não te deitarás como se fosse mulher isso esse mesmo texto diz que se você usar uma camisa com dois tecidos você deve ser morto se você plantar dois tipos de semente ou seja fazer uma horta você deve ser morto e se uma mulher estiver menstruada ela sequer pode sair de casa então então assim você tem que contextualizar exatamente abre mão só do que interessa é